Vamos proteger a bolha dessa 3900 praticamente zero, jogamos o PPF em cima, vamos espatulando para tirar toda a solução debaixo da película, deixar toda fixada e se liga aí o material todo aplicado com as sobras, vamos tirar as sobras e olha aí que show, material aplicado ao reflexo, tamo junto!